Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixas Tapué, esse é o da semana 27, a terceira semana do Vitrine 3, tá? Esse meu pedido foi um pedido de dois terceiros níveis do PA, porém eu só peguei um, tá bom gente? Tem, não tem muita coisa não, né? Mas foi um pedido assim grande, né? Como vocês podem ver, ó, né? Apareceram algumas ofertas gols, né? Então vamos lá. Ah, mas antes eu quero mandar um beijo aqui pra duas pessoas, tá? Que é pra Zilmar, ela mora em Parnaíba, Piauí. Um super beijo, Zilmar. E um beijo pra Ana, que ela mora na Bahia, que é a irmã da Arlete, que ela adora assistir meus vídeos também. E um super beijo pra você também, Ana. E gente, eu quero deixar falar uma coisa pra vocês aqui rapidão, tá? É assim, ó, eu já tenho quatro anos de canal, tenho dois anos vendendo tapué. E tenho um ano de vídeos abrindo caixas, né? Tipo assim, as meninas gostam dos meus vídeos por quê? Pela maneira que eu demonstro as peças, que eu coloco... Eu só falto entrar com as peças dentro do celular. Que eu gosto de mostrar todos os detalhes, porque muita gente vê a peça assim na vitrine ou por foto, não gosta. Mas tipo, quando eu mostro no vídeo, que eu mostro todos os detalhes, se encantam, né? Então assim, eu acho assim que o principal motivo das pessoas gostarem, além de eu falar, né? Tipo assim, eu falo assim da forma que eu sei, que eu vejo os vídeos, que eu aprendo sobre a peça, né? E da forma que eu demonstro, que eu mostro pra vocês. E assim... Às vezes eu falo alguma coisa assim que outra pessoa falou. Tipo, gente, se eu vou falar da Crystal Wave, fulano vai ter que falar as mesmas coisas que eu falei. Porque ela é uma peça de micro-ondas, não tem o que mudar, entendeu? Agora se eu venho aqui no vídeo e começo a falar assim... Plim, pessoal! Vocês já vão saber de quem que eu tô copiando, né? Ou então se eu começar a falar assim... É... Como que... Ai, gente, esqueci agora. Olá pra todo mundo que acompanha o canal, né? Vocês já vão saber de quem eu tô falando. Se eu começar a falar sempre isso nas aberturas dos meus vídeos. Isso vai ser imitar aquela pessoa, vai ser copiar, né? Que eu vou tá falando a mesma coisa sempre num vídeo. Então assim, o meu jeito de falar é esse. Tem gente que faz a mesma coisa que eu faço e nem por isso eu fico chateada. Não, gente, pelo amor de Deus. O YouTube é livre pra todo mundo fazer o que quiser, postar vídeo do que quiser. Então assim, né? A gente tem um livre arbítrio, né? Pra falar, pra fazer o que quiser, né? Então vamos lá. Desculpe aí essa entradinha, né? Mas eu tinha que falar isso. Vamos lá. Vou começar mostrando. Tive venda de 8 mais 8 copos Premier, tá? Deixa eu ver. É 5. Deixa eu colocar aqui embaixo. 6, 7. 8. 8 copos Premier, ó. Ele é muito lindo, de policarbonato. Muito lindo. Ele é de 200... 290 ml. Olha que lindo, 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 lindo. Tive venda de 8. Tive venda também dessa Crystal Wave aqui, ó. Na cor Marsala, tá? Ela é de 3 litros. Ela é linha micro-ondas. Vocês estão vendo que elas têm os peizinhos aqui, ó. Tá? Que é pra... A peça não entrar em contato com a... Com o vidro, né? Com a tampinha do micro-ondas embaixo. E pra... Pra circulação do ar, quando tiver aquecendo, né? É... É... Ficar quente o alimento por completo. Não ficar só quente no meio, né? Mas ele vai esquentar por completo. Quando você for levar o micro-ondas, levanta a válvula, tá? Linha micro-ondas. Tava em promoção na vitrine. Toda brilhante por dentro. Você pode fazer um bolo aqui. Você pode fazer uma lasanha. Você pode fazer... É... Um... Um lanchão, né? Que é aquele lanche com pão de forma. Presunto, queijo, orégano, tomate, tá? Fica uma delícia. Já tem receitinha dele aqui no canal. Só que eu usei a forma micro-plus. Mas você pode aderir aqui na... Nessa Crystal Wave. E ela é boa, porque ela é de 3 litros. Ó, super grandona. Tive venda de uma. Tive venda também, gente, de... Acho que... Uma eu vou ficar pra mim. E a outra tá vendida, que é espaçosa, tá? Ela é de 3 litros. Linha freezer. Ela é muito linda. Não tenho... Eu não tenho nenhuma espaçosa desse modelinho aqui, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Opa! Deixa eu fazer um pouquinho assim. Ó. Ela é rosa. É um pink, né? Ó, de 3 litros. Linha freezer. Tá? Ó. Que linda. Toda flexível. Tem essa marcaçãozinha aqui, que é até onde você pode estar colocando alimento, tá? Porque o alimento, como tá no congelador, ele expande. E tipo, se você ultrapassar essa linha aqui, a tampa vai se abrir, tá? Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Deu ultrapassar esse... Essa linha, esse nível aqui. E a tampa abriu no freezer. Se eu não me engano, tá 63, 69. Uma coisa assim na vitrine. Então, quem tem interesse, ainda dá tempo de pedir, tá? Já estamos agora na última semana. Olha, é toda linda. Acho que essa daqui eu vou ficar pra mim, que eu não tenho nenhuma. Então, nas ofertas da hora, meninas, apareceu essas tigelas batedeiras aqui, ó, na cor mint. Tava R$35,00 cada. Foi um trabalhinho pra mim pegar, mas as duas já estão vendidas, tá? Olha que linda. Agora, deixa eu ver se... Ó, agora ficou melhor. Olha que linda. A tampa é transparente, ó. Como vocês podem ver, o saquinho aqui dentro. A tampa é mais clara que a peça. Olha só, toda brilhante por dentro. Tem essas... Esses detalhezinhos aqui, ó. Que é pra quando você colocar o bife aqui, pra botar pra você empanar, tá? Você ter a firmeza aqui, segurar, ó. E bater, chacoalhar, tá bom? Essa daqui é de 2 litros. Linda, linda. Olha a tampa, ela é transparente, tá? Aí, essas duas aqui já estão vendidas. Tive pedido também de duas ventes martes, ó. Essas são de 800... Isso, 800 ml. Olha que linda. Com um tom de verde aqui na tampa, ó. Aqui tem um sisteminha, ó, né? Ó. É aberto. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô precisando usar óculos. Aberto, aberto, fechado e semiaberto, tá? É só você regular. E aqui fala os alimentos que podem ser conservados aqui nessa pecinha. Ela é muito linda. Muito útil mesmo, gente. Muito útil. Olha só. Tem essas ondinhas aqui, nesses degrauzinhos, que é pra quando você colocar o alimento aqui, ele solta água e ir direto pra aqui. Não entrar em contato com o alimento que você quer colocar e conservar por muito mais tempo. Está na vitrine também, em oferta. E é bem grandinho, ó. Não é tão pequenininho, não. E nas ofertas da hora também apareceu esse tamper fruta, na cor laranja neon, tá? Tive venda de dois, estava R$11,00 cada. Olha que lindo. Tem um nomezinho aqui, tá? Pô, é, ó. Olha só como ele é. Mas você pode colocar qualquer outra coisa aqui. Você pode colocar maçã, gente. A fruta que couber aqui, você pode estar colocando, né? É bom que você já coloca lá na sua bolsa, não fica, né? Fica bem mais fácil de você pegar. Pra fechar, só dá um cliquezinho. Olha só que linda. Tive venda de dois. Tive venda também de uma múltipla. Que linda. Estou apaixonada nessa cor. Na cor maçala. Olha isso, meninas. Linda demais. Linha de micro-ondas também, ó. Vem com os peizinhos, tá? Aí vem a tampa. Vem aqui o escorredor vermelho. Esse vermelho escândalo. Olha só. Que lindo. Que também tem os peizinhos, ó. E aqui é a base, tá? Que ela é toda brilhante. Olha só. Ela é de dois litros e meio. Tá R$83,00 na vitrine. Linha micro-ondas. Você faz bolo. Você faz torta. Você faz lasanha. Você faz pudim. Você faz arroz doce. Você faz arroz normal. Você faz macarrão. Cozinha milho. Cozinha batata. Tá? É uma peça multifuncional. Uma peça que toda dona de casa tem que ter na sua cozinha. Quando você for levar ao micro-ondas, tá? Só colocar a tampinha assim, ó. Na transversal. Pra ter saídinha de ar. Tá bom? Assim, ó. É linda. Nas ofertas da hora também, meninas. Apareceu essa travessa aqui, ó. Travessa oval múltipla. Eu nunca tinha visto essa peça pessoalmente. Só tinha visto, né? Por foto mesmo. Ela estava nas ofertas da hora por R$99,00. Ela é assim. Essa cor linda, ó. Um púrpura. Olha que linda. Ela tem os pezinhos bem, ó. Não dá nem pra ver. São quadros, ó. Tá vendo? Aí ela vem com a tampa, ó. Que dá pra fazer de bandeja também, ó. Colocar alguns petiscos aqui. Fazer de bandeja. Ela vem com esse escorredorzinho aqui, ó. Que isso daqui é removível. Que ele veio solto, ó. Tá vendo? Vem com essa cestinha aqui. Um pra fazer escorredor. Dá pra fazer de fruteira também. Eu achei. Na minha opinião, tá, gente? Certo? Tô dando só uma dica. E aqui, ó. Você só encaixa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Fica divididinho. Olha que legal. Coloquei certo? Deixa eu colocar aqui direitinho. Agora foi. Olha só. Que lindo. Ele é branco. Tá vendo? Tem uns pezinhos aqui. E aqui a base. Totalmente brilhante. Tá vendo? Que lindo. Eu nunca tinha visto essa peça, não. Ai, gente. Que lindo. Você fazer um bolo aqui. Hum. Maravilhoso. Olha só que linda. Muito linda. Deixa eu colocar o saquinho aqui dentro. Senão depois eu acabo perdendo. E ela tava nas ofertas da hora por R$99,00. Quando for levar ao micro-ondas, tá, gente? Se esse, coloca na transversal também. Deixa eu colocar aqui. Um minutinho. Também nas ofertas da hora apareceu novamente os pratos alegre, tá? Tive venda de dois conjuntinhos. Tava o conjuntinho por R$28,00. Tive venda de dois. Deixa eu abrir pra vocês. Eu peguei dois pra mim. Eu não resisti. Mas esses daqui já tá vendido, tá? Ó, ele é bem grandão. Ele é brilhante por dentro. Alana, se eu colocar uma carne aqui e for cortar, vai riscar? Vai riscar. Porque ele é brilhante, ó. Tá vendo? Se você passar a faca aqui, vai riscar. Tá? Ele não é fosco. Ele não vai ao micro-ondas também, tá? Mas ele é muito grande e é muito lindo. Um vermelho bem... Bem lindo mesmo. E esses daqui já estão vendidos. Semana passada eu vendi bastante, viu? As clientes gostaram muito. Tive venda também de... Esqueci de abrir. Uma caixa de farinha de rosca. Da Bistrô. Ó, farinha de rosca para empanar. Ela é de 1.1 litros, tá? Tampinha lilás. Coisa mais linda. Toda brilhante por dentro. Vou colocar aqui o saquinho. Tá R$35,00 na vitrine. Quem não tem, aproveita, tá? Ainda dá pra pedir última semaninha. Tive venda também de uma espátula de silicone grande. Olha que linda. Pra mim só falta essa, mas eu só quero pegar quando vir na promoção. Essa daqui é da minha cliente Ana. Olha que gordona, gente. Linda, ó. Cabinho roxo. Ela é linda demais. Olha isso. E essa, gente, tá vendida também, né? Deixa eu colocar aqui no saquinho. Porque como aqui a basezinha é branca, né? Aí a... A parte de silicone, assim. Aí eu vou deixar guardadinho. Tive venda também de dois escorredores, ó. Escorredores de lata que tava nas ofertas da hora. Tava R$10,00. Já mostrei ele pra vocês com detalhes, ó. Tive venda de dois. Tive venda também que apareceu mais... Gente, o barulho de saquinho é chato. Mas desculpa aí que eu esqueci de abrir. Apareceu também nas ofertas da hora. Esses descascadores aqui, ó. Eu tive venda de três, tá? Olha que lindo. Na cor mint, que eu nem amo essa cor. Ele é estrelinha, ó. Tá vendo? Aqui é mesh, tá vendo? E tava por apenas R$19,00 nas ofertas da hora. Só consegui pegar três mesmo. Olha só. Aqui é pra você... Não tem quando a gente descasca batata, né? O cenoura tem aqueles... É... Buraquinhos pretos, alguma coisa assim. Aí isso daqui tira, tá? Essa partezinha aqui, ó. E isso daqui pra descascar alguma coisa. Eu acho que é isso. Meu nomezinho tapoé. E eu tive venda de três, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver o que mais. Também nas ofertas da hora apareceu esse tupper pot aqui, ó. De 780ml na cor vermelha. Ele já viu como um brinde semanal. Tava nas ofertas da hora. E a cliente quis. Ele não vai ao micro-ondas, tá? Ele é brilhante por dentro. Pra você colocar um lanchinho, uma saladinha, tá? Pra levar pro trabalho. Olha só que lindo. Deixa eu ver o que mais. Também apareceu nas ofertas da hora. Oferta Go, né? Esse kitzinho aqui, ó. Por 29 reais. Que é as Refri Lime. Vem duas de 110ml e uma de 250ml. Tá vendo esse kitzinho aqui por 29? Eu tive venda de 1, 2, 3 e 4. Se eu não me engano, 3 tá vendido e 1 eu vou deixar pronta entrega ou eu vou dar de brinde. Eu não lembro se os 4 tá vendido. Mas se tiver disponível um eu vou dar de brinde pras minhas clientes, tá? Eu não vou vender não. Olha, ele é assim, ó. Eu tenho esse daqui. Nesse daqui que eu tenho, eu coloco o bicarbonato. Ele é bem pequenininho, um azul muito lindo. Ele é brilhante nas laterais e fosco aqui no fundo, ó. Esse é 110ml. Aí veio dois de 110ml. E veio esse de 250ml. Aqui, gente, dá pra vocês colocar, é... Vocês compram aquele caldo que nó, vocês tiram da embalagemzinha e colocam aqui, né? Não fora do saquinho. Tiram da caixinha e colocam aqui. Ou então aquele sazon, né? Vai ficar bem legal e bem organizadinho. Uma dicasinha aí pra vocês. Olha que lindinho. E, gente, também apareceu o pré-lançamento da Eco Furtacor nas ofertas, né? Dessa semana eu peguei só uma. Essa daqui é da minha cliente, a Lini, que ela é o Moacor. É uma Eco de flip top, 500ml. Ela, ela... Eu acho... Ela não é leitosa, gente. Ela é totalmente, ó... É leitosinha assim um pouquinho, tá vendo, ó? Mas quase nada, tá vendo meu dedo aqui dentro? É linda, 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 linda. Olha só. Tá parecendo branca aí pra vocês, né? Mas dá um tom de roxo. Não sei, é muito engraçado. Eu ainda tenho uma disponível, tá? Pra quem se interessar. Olha que linda. Eu amei. Amei, apaixonei. Essa é da Lini. Deixa eu ver mais. É... Ofertas para estrela, tá? Apareceu essa fruteira maravilhosa. Olha que linda. Essa aqui é a grande. Algumas semanas atrás, né? Veio a... A pequena. E essa aqui é a grandona, tá? Olha só. Olha que lindeza. Olha que linda, linda, linda. Tem esses peizinhos aqui. E ela é bem grandona mesmo, meninas, ó. Tá? Aí eu tive venda de uma... Duas... Três... Opa. Três, né? Quatro... Cinco. Eles liberaram só cinco fruteiras, tá? Eu ainda tenho cinco disponíveis nessa semana 28. O valor é R$64,00. Pra quem se interessar. Ela é bem grandona mesmo. Grandona. Tá? Olha que linda. Você colocar as suas frutas aqui na... Nossa, gente. É linda. Acho que eu vou pegar uma pra mim. Porque eu amei. E também apareceu nas ofertas da hora, né? Oferta Gol. Essas lindezas aqui que são as Bays in Line, tá? Apareceu num preço maravilhoso por apenas R$29,00. Ela é de 1.5 litros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um preço maravilhoso, gente. Quando ela veio na vitrine, acho que ela veio por R$58,00. Né? E agora por R$29,00 estava disponível. Olha como ela... Ela não é branca, tá? Ela é... Brilhante nas laterais. E um fosco bem de leve aqui no fundo. Com essa decoração aqui, ó. Do chocolate derretendo. Olha que linda. Você coloca bombons aqui. Bolachinha de chocolate, tá? A tampa dela é assim, ó. É um sisteminha diferente. Olha que linda. Pra fechar, né? É só encaixar aqui, ó. Opa. Deixa eu arrumar aqui direitinho. É só encaixar aqui e ir de encontro com uma abinha. Pronto. Fechou. Fechou não, gente. Peraí. Pronto. Agora sim, fechou. Ela é bem diferentezinha de fechar. Mas é linda. Aí eu tive venda de uma. Duas, três, quatro, cinco. Cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, dezoito, dezenove, vinte. Foram vinte base in line. Acho que dezoito tá vendida, tá? E as outras eu vou dar de brinde pras clientes. Ah, Lana, por que você dá de brinde? Gente, porque minhas clientes merecem. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Sempre. Desde sempre. Eu não dou simplesmente acessórios. Eu pego os acessórios. Eu não vendo isso daqui. Mesmo que a cliente... Ah, Lana, eu quero. Me vende isso. Eu não vendo. Eu falo o quê? Compra uma eco. Compra qualquer coisa que eu te dou de brinde. Eu não vendo isso daqui pras clientes. Eu dou de brinde. Eu sempre pego porque elas gostam. Porque sempre vem cores diferentes. Isso daqui mesmo. Isso daqui que é a paz de pate. E a mini maravilhosa. Nossa, quando elas... Quando elas vêm no vídeo que vem cores diferentes. Elas ficam loucas. Já fica. Lana, eu quero. Lana, eu quero. Então, assim. Além disso. Isso aqui é só um suplementozinho a mais. Né? Que eu dou pras minhas clientes. Mas eu dou peça pras minhas clientes. Independente do valor que elas compram. Faço sorteio mensal. Comprou na vitrine 7? Nessa vitrine 7 mesmo eu tô fazendo o sorteio de uma tigela premier. Aquela turmalina. Aquela de 6 litros. Quem comprou na vitrine 7 vai participar do sorteio. Comprou... Cadê? Comprou nesse corredor? Vai participar do sorteio. Comigo não tem essa. Acima de 100 que vai participar, não. Comprou qualquer valor? Participa do sorteio. Tá bom? Então, assim. Eu dou mesmo pras minhas clientes. Porque elas merecem. Tá? Então, vai ter essa daqui também de brinde pra cliente. Então, foram 20 bays in line. Tá bom? Todas 18 vendidas eu acho, mais ou menos. E as outras vou dar de brinde. Foi um terceiro nível, tá? Peguei só um. Eu não abri. Ó. Vem duas tigelinhas sensação de 350 ml. Vem duas de 600 ml. Vem uma de 1 litro. Duas de 1 litro e 200. Duas de 1 litro e 800. Vem a de 4 litros. E vem o porta tudo que ele vai ao freezer, tá? Tá disponível pra quem se interessar. Vem do completo. Vem do peças separadas. Essas pecinhas aqui mesmo. Eu coloquei ontem no correio oito caixas. Essas pecinhas aqui mesmo foi de brinde na caixa de clientes, né? Não era nem pra falar pra elas terem uma surpresa quando chegar, né? Porque é linda essas peças. Lindas mesmo. Tá? E vou mostrar aqui os acessórios rapidinho. Peguei três porta-colher. Veio o amarelo. Quatro pazinhas para cereais. Veio o azul. Deixa eu colocar aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pazinhas de patê. Vieram nesse tonzinho aqui de mint azul. Não sei que cor é essa, mas eu amei. E um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mini tigelas maravilhosas que vieram todas mintes. Ah, gente. E o incentivo da semana também. Que foi isso daqui, ó. Com pedido de R$299,00 em todas as semanas. Você ganha uma eco quadrada de rosca, tá? De um litro. Com o nome suco. Tá disponível. Ó. As de água eu não vendi nenhuma, gente. Foi tudo pra brinde pra cliente. As de água eu não vendi nenhuma. As de leite eu acho que eu vendi três. Ainda tem uma ali. Essas daqui também eu vendi mais. Agora a de água não vendi, não. Dei tudo de brinde. E com um pedidozinho maior veio a tigela batedeira de 3 litros e 200. E o escorredor, que eu tô apaixonada. Ó. E uma pessoinha aqui já acordou. Ela é toda brilhante por dentro, ó. Deixa eu ver assim. Deixa eu afastar aqui pra ver se vocês conseguem ver a cor melhor. Opa. Ó. Toda brilhante por dentro. Olha que linda. Não tá vendida ainda essa daqui. Tá disponível. E veio o escorredor. Que é do mesmo tom. Ai, gente. Não tá legal. Ó. É do mesmo tom, tá? É da quase o mesmo tom também das tigelas sensações. O escorredor eu tô decidindo ainda se eu vou ficar pra mim, se eu vou vender, porque eu amei essa cor. Amei mesmo. Tô apaixonada. Eu já tenho um ruxo. E aí cabe certinho, tá, gente? Ó. Encaixa certinho aqui na tigela batedeira de 3.2 líquidos, ó. Certinho, certinho, certinho. Tá aparecendo um azul pra vocês, né? Olha que lindo. E a tigela batedeira tá disponível, tá? Quem se interessar. E, gente, eu também pedi no Trimetics, que é, inclusive, esse batom que eu estou usando. Ele é cremoso, tá? O nome dele é esse daqui, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Ai, gente, não vai dar pra ver, não. Deu pra ver? Mas ele é essa cor aqui, ó. É um rosa, tá? É um rosa bem... Bem forte. Não é vermelho, tá? Posso ser que tá já aparecendo vermelho pra vocês, mas não é vermelho, não. Deixa eu fazer um swatch aqui. Mas ele é rosinha, tá? Isso daqui eu peguei pra mim. Ele é cremoso. Gostei bastante da cor. Ó. Parece vermelho, né? Acho que tá aparecendo vermelho. pra vocês, mas não é, não. Tá bom, gente? E o vídeo... Ai, gente, não acabou, não. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Tem jeitosinho e jeitoso, gente do céu. Olha, já ia esquecendo. Eu tive venda de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tive venda de doze jeitosos, de novecentos ml, jeitosos de feijão. Todos eles já estão vendidos, né? Como vocês sabem, ele está bloqueado, então não dá mais pra pedir ele. E esses doze aqui já estão vendidos, tá? Deixa eu abrir um aqui pra vocês verem. Ele estava num preço muito bom. Até que demorou bastante, viu? Eles ficaram embloqueados, porque um preço de vinte e quatro reais nesse jeitosinho aqui de novecentos ml. Olha, é muito bom. Ó, aqui tem feijão. Linha freezer. Muito lindo. Gente, eu ia esquecendo do jeitoso. Olha que lindinho. Eles já estão vendidos, tá? Esses doze. E eles liberaram nas ofertas da hora, por vinte e um reais, o jeitosinho de feijão também. Já estão vendidos também esses três aqui. Mas pra semana vinte e oito eu tenho mais disponível, pra quem se interessar. Ó. Aqui tem feijão. E eu gostei muito desse tamanho, que é o tamanho que eu mais uso pra colocar feijão. É o jeitosinho. Olha só que lindo. Da mesma cor, tá? Esses três aqui já estão vendidos. Mas pra essa semana vinte e oito eu tenho um disponível. O joguinho assim, ó. Por trinta e oito reais. O kitzinho. Dois por trinta e oito. Nas ofertas da hora apareceu. Então quem quiser, eu vou deixar meu contato aqui no bloco de informações, tá? O link já vai direto pro meu PV automaticamente, tá? Se vocês clicarem. Eu vou deixar também aqui no bloco de informações o grupo do Facebook. E vou deixar o meu Instagram pra vocês me seguirem lá. Todas as novidades eu posto lá, tá? Do meu dia a dia. Tem uma pessoa aqui querendo passar, gente. Levanta, mãe. Ele se travou aqui. E, gente, meu pedido da semana vinte e sete foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, já sabe, né? Deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo, tá, gente? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Desculpa aí qualquer coisa, né? Mas é assim mesmo. E olha quem chegou, quem acordou. Dá tchau pras meninas. Dá tchau. Ele tem sempre que aparecer no vídeo, né? Dá tchau pras meninas. Laura ainda tá dormindo. Dá tchau. Manda beijo. Beijo. Ai, que gostoso. Tá tchau, menina. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.